Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que te ficaram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Neste deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Em que esse choro vai cessar quando o sol nascer E você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que te ficaram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julga Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Quando você acordar vai ter surpresa Neste deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Em que esse choro vai cessar quando o sol nascer E você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Podes confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só neste processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Podes confiar O que ele prometeu se cumprirá Você não está só neste processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Neste deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Você pode dormir tranquilo Você pode dormir tranquilo Tchau 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 Amém.